Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos retomando aqui os nossos trabalhos sobre o auxílio emergencial em Bolsa Família. Neste vídeo nós temos assuntos para tratarmos sobre essa polêmica que está causando, sobre o calendário da quarta parcela que nem todos irão receber. E olha só, inclusive a mãe-chefe de família sofre com a falta de resposta do governo. Vou trazer esse esclarecimento para vocês do que está acontecendo em relação ao calendário, em relação à prorrogação, em relação à mãe-chefe de família que precisa de resposta urgente. Vamos falar também sobre a contestação, ou seja, vamos trazer aqui as últimas notícias sobre o auxílio emergencial de 2021. Sou Roberto Conceição, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é novo, se você é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo, nesse botão vermelho. Clique nele, se inscreva no canal e ative o sininho. Pode ser? Posso contar com você, com a sua inscrição, rumo a 800 mil inscritos, para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar a população brasileira. Como, por exemplo, se você apoia a antecipação do calendário da quarta parcela, clique aqui e se inscreva no canal e depois você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder com a hashtag parcela já. Se você concorda que as mães-chefe de família não podem ser bloqueadas sem a devida resposta do governo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos trazer nesse vídeo uma indignação. Começo pelas mães-solos. Eu trouxe esse vídeo pela manhã, uma explicação pela manhã. Muitas mães-solos, como a Aninha está dizendo aqui, olha, foi bloqueada e não tem resposta do governo. Como a indignação do Willian também, que aderiu aqui à nossa campanha, para ajudar a mães-solos que estão bloqueadas sem resposta. A questão do bloqueio, gente, acontece quando a pessoa deixa de preencher os requisitos da lei. Por exemplo, começou a trabalhar registrado, começou a receber seguro-desemprego, auxílio da previdência, enfim, ela não preenche mais os requisitos da lei. Só que o governo tem que explicar para essas pessoas. E o que está acontecendo? Muitas mães-solos estão sendo bloqueadas sem o governo dar uma posição. Como se não bastasse, gente, olha só, a situação da mãe-solos é mais complicada ainda, porque ela já está sendo bloqueada na terceira parcela. E a quarta parcela vai começar só no dia 23 de julho, para os assírios em janeiro, fevereiro e março. Só janeiro, fevereiro e março recebem julho. O restante, quem nasceu em abril ou dezembro, só em agosto vai receber a quarta parcela. Então nós queremos a antecipação da quarta parcela. Se você concorda com a antecipação, se inscreva no canal e coloque nos comentários o hashtag parcela já. Se você conhece a mãe-solos que está sendo bloqueada, vamos falar também, vamos compartilhar, vamos divulgar e vamos cobrar as autoridades. O governo federal, Bolsonaro, João Roma e Pedro Guimarães. Precisamos de uma resposta para as mães-solos. Já tem nas redes sociais aí, esse grupo que estão demonstrando sua indignação. E eu me uno a esse grupo que estão indignadas por ter o auxílio emergencial bloqueado sem explicação alguma do governo. O Pedro Guimarães disse que anteciparia, se ocorresse bem, a quarta parcela e até agora não trouxe essa informação e o calendário para o Bolsa Família começa no dia 19. 19 já tem quarta parcela para o Bolsa Família. E nós queremos a antecipação também para quem não é Bolsa Família. Uma outra reivindicação aqui, gente, que o governo atenda aqueles que estão em contestação. Muita gente está em contestação e não tem resposta do governo. O governo dá prazo para tudo, mas não estabelece um prazo para sair dessa contestação, dar o resultado da contestação para a população. O governo prometeu também que essa semana, o Globo disse que seria hoje, até agora nada, o Jornal Globo, que seria anunciado o decreto das três parcelas do auxílio emergencial, as novas três parcelas, a nova prorrogação do auxílio emergencial. Estamos aguardando e a qualquer momento vamos atualizar vocês sobre esse decreto das três novas parcelas do auxílio emergencial. Ou hoje, como disse o Globo, ou vamos aguardar ao longo da semana. Olha, gente, paz, vida, saúde e prosperidade. Se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.